Faz o seguinte, vai decorrendo o código aí de baixo para cima. Vamos lá, qual o tamanho da tabela? A tamanho da tabela é 280, né? Não. Não, não, é 283, eu apaguei aqui. Tá. É, tá. Nossa, tá. Beleza. Olha, isso eu vou colocando, tá? Isso é uma coisa legal que vocês têm que aprender. Usar sempre, né? Definir as variáveis e as constantes, né? Então, ele está definindo uma constante aí, ó. Tamanho da placa 10 e tamanho da tabela 283 posições. Ok. Cadê a estrutura da tabela? Tá, tipo, para mim, onde iniciei é aqui, né? Tá, mas cadê a estrutura da tabela? Onde tu define uma tabela? Cadê? Ah, bem aqui no meio. Cadê? Tira do meio. A tabela. Tira de lá. E leva lá para cima. Todas essas três coisas aí. Isso daqui? É. Tira daí. E eu vou... Lá para cima. Lá para cima? Aqui? Aqui, isso. Aí, aí mesmo. Aqui. Isso. Todas as tuas variáveis globais, tu tem que declarar antes. Tá, então a placa também. Ou não? Pera aí. Placa para os dois. É que é global. Porque senão ela vai ficar só no meio. Tá? Vamos lá. Então, eu tenho uma tabela que ela é do tamanho tal. Mas ok. E se essa... Vamos lá, a olhar agora a tua tabela. E se essa tabela... Se der conflito, como é que tu fazes? A colisão? O senhor está falando? É, a colisão. Isso. Onde é que tu marca que deu colisão? Cadê? Pera aí. É bem aqui. Na hora de inserir a tabela, faz esse tratamento. Não tem, digamos, uma função para tratar isso. É aqui assim. Tipo, ele vai procurar espaço vazio. Aqui eu indico pelo zero. Enquanto ele não encontrar, ele vai indo para a próxima posição. Quando ele encontrar, ele adiciona naquela posição o valor passada, né? Sim. E se ele não... E se ele estiver ocupado? Aí ele vai para a próxima. Vai para a próxima, vai para a próxima. Por isso que ele faz função hedge. Mas como é que tu faz o tratamento disso? Como é que ele sabe? Porque senão é o seguinte, tu vai procurar um número. Uhum. Tá? Tá pensando na inserção, eu estou pensando na busca. Tá? Ele vai lá, vai fazer o cálculo. Opa, é a posição 53. Chega lá na 53, não é o número que eu tenho. E agora? Então, essa parte eu não fiz, porque isso aqui, tipo, eu assisti vários vídeos para conseguir fazer, então talvez não tenha adaptado certamente. Sobe lá. É, exatamente. Sobe lá agora. Sobe, pode subir. Vai ter que criar um tipo, uma struct que vai ter, é uma tabela, certo? Que vai ter, pode até, vai ter a placa e vai ter uma sinalização de que houve um conflito, como é que é? Uma, qual é a palavra? Uma colisão. Se tu não criar isso, tu não vai conseguir fazer. Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Está dando para entender aqui, pessoal. Ah, então tem que fazer. Porque não adianta olhar. De novo, essa disciplina não é para a gente olhar, é para a gente fazer. É fazendo o que a gente erra. Vamos lá. E é errando o que a gente aprende. Então, tu vai criar uma estrutura, tipo tabela aí, que vai ter a placa e a placa, a placa, dizer não, como é que é? Vai ter a chave, chave hash, e uma sinalização, pode ser um char, só um char. Cria aí. Uma struct? É uma struct. Lá em cima. Não, antes, 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 antes. Isso. Aí, aqui é a placa, é a hash, né? É. Que vai ser... Código hash, código. É, é, é chave. Chave, chave, chave. String, é, depende. Tu está usando inteiro? Eu estou usando inteiro aqui, mas depois, não, ela está certa. Tipo, eu recebo como string, e faço umas conversões aí, para poder... Inteiro. Inteiro. Posso colocar código hash? Indy código. Ou só hash? Pode ser qualquer... O nome é teu. Não, melhor código. Melhor código. Tá, código. E já... É... Colisão. Ó, isso é uma coisa importante, vocês darem nome a essas coisas. Vocês darem nome que faça sentido. Tá? Aí tem que ter um type def aí, né? Uhum. Já que eu tinha essa aqui. Deixa eu passar. Pronto. Agora, esta tua tabela aí, ó. Então, põe tipo tabela só, em vez de tabela. Se não, tu vai ficar... Oi, peraí, não entendi. Onde está escrito tabela, onde está o cursor, troca como tipo tabela. Ah, tá. Bom, beleza. Agora, tu vai ter uma tabela que é do tipo tabela. Uhum. Então, tu tira dali do int. Eu tiro. É, e vai criar ela como tipo... Vai criar isso. Se a tua tabela... Tive tabela. Isso. Tabela, né? Tabela. Eu especifico o tamanho? Não, né? Sim, tem que especificar. Tamanho da tabela. Tamanho da tabela. Pronto. Certo? Agora, o que que tu tens? Tu tens uma tabela, né? Uhum. Com 283 posições, que vai ter o código e a colisão. Ah, agora mudou tudo, professor. Ah, é agora... Agora não vai funcionar mais o contato, então. Não, vamos descendo. Tá. Tá, pergunta. Pera, para um pouquinho aí. Pessoal, vocês entenderam o que a gente está fazendo? Entendi, professor. Só o Felipe está entendendo. Os outros estão voando. Quem não está entendendo, fala aí. Porque, senão, a gente vai passando direto. Vai passando direto. Gabriel não entendeu. Vamos lá, Gabriel. O que que não entendeu ainda? Fala, Gabriel. Se puder falar, é melhor. Porque é mais rápido. Não, não é quase tudo. Tem que estar tudo ok. Não tem um programa que funcione e quase funciona. O programa que quase funciona, não funciona. Você não vai entrar no avião que ele quase voa, vai? Não, de vez em quando ele voa, de vez em quando ele não voa. Você vai entrar nesse avião? Não. Por que da struct? Tá. Gabriel. De novo. Olha lá. Eu não, a hash, ela não garante que a placa, eu vou transformar o código da placa. De novo, vou pegar o código da placa, ele vai transformar no código hash. Ok? Só que esse código hash, eu aplico uma função. Deixa eu ver se... Eu vou aplicar uma função que ela vai me dar o endereço da tabela. Agora, eu posso ter duas, dois códigos, duas placas com o mesmo endereço. E aí, o que é que faz? Então, eu tenho que, eu tenho que controlar isso. Fala, Felipe. Não, eu só ia falar que aí é quando acontece a parte da colisão, que a gente faz esse controle. Sim. A gente... Entendeu? Então, por isso que eu tenho que ter uma struct, onde ela vai mostrar se houve colisão ou não. Fala, Gabriel. Quem mais está com perguntas? Faça uma pergunta. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Felipe. Só tem essa maneira de fazer com struct, porque eu vi alguns vídeos, eu li artigos sobre... Alguns não usavam struct, tipo, era do jeito que eu tinha feito inicialmente. Aí, eu fiquei na dúvida de qual... Como é que eles faziam a... E como é que eles faziam... Tá, alguns não usavam struct. Aí, usavam o quê? Usavam o quê para controlar se houve colisão ou não? É, aí que... Sei lá, ficava um pouco confuso mesmo com essa parte, mas... Achei que eu tinha entendido, então, mas... Não, mas só perguntando. Não, não, sim, sim. Pode dizer que tenha um jeito, mas... Eu acho que esse é o jeito mais fácil. É. Porque eu vou lá, eu já acessei. Aí, eu vou olhar. Opa, houve colisão? Não houve, então. Porque se não for tratar a colisão, eu tenho que tratar como uma... Assim, eu posso colocar várias placas ali. Eu tenho que criar uma lista. De qualquer forma, vai ser uma struct. Entendeu? Aqui... Fala, Gabriel. Eu te perguntei. Você tirou dúvida. Você tem que saber se a dúvida foi tirada. Quem mais? Tá. Pergunta mais alguém. Vamos devagar, então. Então, vamos lá. É, professor, é porque, no caso, alguns que eu vi, é como se eles usassem a ideia de uma chave, uma posição está ocupada ou não, e não ideia de colisão. É a mesma coisa. Então, é isso que faz bem aqui, no caso. Tá, mas está ocupado. E aí? Aí, passa para a próxima. Pois é. Mas e aí? Isso é a inserção, e na busca? Na busca? Ah, é. Ah, então. É, tá. Eu tenho que me preocupar com a busca. Porque o meu objetivo é buscar, não é inserir só. Se eu fosse para inserir, inseria na ordem lá e não resolvia nada. Os algoritmos são para busca. Né? Tá. Então, beleza? Tá. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, então, eu tenho o tipo tabela. Vamos inicializar a tabela. Então, eu mando um tipo... Tabela, né? Tipo tabela. Tabela. Né? Só que tu vai inicializar e tu não vai... Bom, tu nem precisa, né? Tu pode usar a própria tabela, já que ela é geral. Só vai usá-la uma vez. Só tem uma tabela. Você não precisa passar por parâmetro. Ah, um... Não precisa. Então, eu tiro daqui? É, não preciso. E aí? Para... É... Que isso? Não, para. Aí, abre uma linha aí. Vocês têm essa mania aqui, é terrível. Cria uma variável... Cria uma variável... E... Por gentileza. OnSign, né? E... Pronto. Agora, tira aquele OnSign lá, por favor. Pronto. Esta é a forma mais fácil de você entender que a variável está ali. Para ir de zero até... I menor que o tamanho da tabela e mais um. Agora, tabela.placa, né? Código, né? Cadê o tipo de tabela? Ponto código igual a zero e tabela ponto... Espera aí ali. É ponto mesmo, não é? É ponto. Eu fiz, acho que o ponto do lado errado, era aqui? Não. Tabela ponto código. Tabela. Ah, é. Isso. Isso. Copia e copia a tabela aí, ponto... Colisão. Colisão. Igual. Aí, tu põe alguma coisa. Bota N. N maiúsculo. Maiúsculo. Depende de como tu vai usar. É o chá. É o chá. Ah, tá. Pronto. Até aí, tudo bem, gente? Até então, tudo tranquilo, pessoal. Qual era a dificuldade de vocês fazerem isso? Alguém tem dificuldade em fazer isso aí, inicializar a tabela? Olhando assim, não, mas acho que na hora eu tive... Acho que eu não pensei direito em como fazer. Ah, tá. Então, José Tiago, faz um favor pra mim. Oi. Abre uma main aí. Escreve main aí e vamos lá. Tem uma aqui, mas... Não, não. Quero ali mesmo. Oi? Lá onde a gente estava mesmo. Aham. Escreva main aí. A função? É. Intimem? Não, não. Isso, pronto. Tá bom. Vai lá. Fecha logo ela que a gente vai... Escreve aí. Inicializar tabela. Depois. Ler. Ler placas. Era uma função? Não tem. Não sei. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Ler placas. Depois que eu ler a placa. O que que eu tenho que fazer? Inserir placa na tabela. Ou... Não. É gerar... É. É. Inserir placa na tabela. Vou colocar inserir placa. Na tabela. Não. Põe inserir placa na tabela. Próximo. Não. Dentro da main mesmo. O que que eu tenho que fazer? Ler uma... Ler uma placa. Pesquisa uma placa. Pode ser buscar a placa? É. Pode ser. É que eu fiz já. Buscar a placa. Não. Tudo bem. A gente vai fazer de novo. Tá. Pronto. É isso que a gente vai fazer. Então a gente... E a gente realizou. Certo? A gente realizou a tabela. Aí qual é a função lá? Agora a lei... A lei... É... Cadê a função de leitura? Vai lá buscar lá embaixo. Traz aí pra cima desse main aí. A de leitura? Viu, Felipe? Quando a gente vai... É... De leitura. Do nome da placa. Viu, Felipe? Quando a gente vai começar um programa, eu tenho que saber o que que eu vou fazer. Meu main é só aquilo lá. Entendi, Wilson. Tipo, agora eu não entendi. A ler placas, como é a que vai imprimir a tabela, professor? Não, porque eu vou pegar uma placa. Eu vou escrever uma placa. Como é que tu sabe qual é a placa que tu vai inserir? Imagina, vai ser essa aqui, inserir placa? Não é nessa que eu vou ler? Uma eu vou ler, a outra eu vou pegar essa placa que eu li e vou inserir. Ah, eu não fiz. Eu acho que eu fiz direto. Ah, então... Ah, então. Esse é o outro problema. Peraí, deixa eu ver se eu fiz isso. Não, eu... Tipo, eu li aqui, né? E aí, depois eu chamo. Aqui eu fiz separado, né? Tipo, eu não fiz uma função específica, só a placa. Então, vai fazer a função específica. Vai lá. Pega isso aí. E aí? Copia lá pra cima. Mas... Lê placa. Eu tenho que fazer a função, então. Peraí. Era que agora eu fiquei confuso aqui. É pra colocar uma... É pra fazer uma função separada, só pra ler a placa, né? Claro. Porque cada função, ela só pode fazer uma coisa. Pra retornar, então. A placa é um charme que eu fiz aqui? Por que que tu não criou um tipo placa? Mas tudo bem. O charme de quanto? Cadê? O charme tá feito aí, porque ele tá bem aqui, ó. Volta lá em cima. Cadê? Aqui, né? O tamanho da placa. Que é 10, né? É. Então... Eu não vou passar nada com o parâmetro, né? Só... Tipo, eu vou retornar a placa, então, né? Não, não. Tá. Aqui, eu não tenho que colocar essa linha 20 aqui dentro? A 20? Não. É, eu faço direto, porque é global, né? Isso, faz. Foi, né? Assim, professor? Isso. Leu a placa. Ok. Né? Aí, pra eu inserir essa placa, agora vamos lá. Pronto. Eu não vou considerar que a placa tá A, B, não. Leu a placa. Certo? Beleza? Tá. E qual o retorno dela? Tá rebrando um chá? Ah, é mesmo. Deixa a void lá. Ah, é? É global. E a gente vai usar só a global mesmo. Não é o ideal, mas vamos lá. Só pra gente testar. Leu a placa, gente? O que a gente precisa fazer agora? Inserir... Leu a placa. Não, para. Vamos lá. Ah. Eu li a placa. A, B, C, 1, 2, 3, 4. E agora? A gente, no caso, tem que fazer aquela conversão pra nossa chave. Então, cria a função lá de conversão. Eu tinha feito aqui, cadê? Eu tava chamando... Bem aqui, né, cadê? Deixa eu ver. Pra transformar pra... De letra pra número, é isso? Isso. Cadê? Ah, tá. Aqui é formatar a placa. Aí eu, tipo, eu separo aqui a primeira parte. Antes do ponto. Porque a segunda parte já tá só o número, né? Eu consigo transformar pra inteiro. Eu já deixo, né? É. Aí a segunda parte que tá as letras, aí é aqui, né? Eu chamo a formatar a placa, que é a parte 1, né? Aí aqui eu não fiz pra todas... Era só pra testar. Eu tinha feito só, tipo, A, B. Aí eu fiz igual aquele que o senhor deixou lá naquela tela. Tipo, se for A, eu coloco 0, 1. Tá bom. Só fiz até o E. Então, vamos lá. Aí, no caso, eu tenho que formatar a placa. Eu acho que aqui eu posso mudar, então, o nome. Tipo, bem aqui. Não, tem que colocar... Criar a função inserir. Aí eu vou chamar, né? Aí tu vai pegar uma placa e tu vai colocar ela como um código. Então, e tu vai gerar o código hash da placa. Então, vai lá. Qual é o nome da função? Gerar o código hash da placa. Não é a... Tipo, tem aqui uma função hash, né? Que retorna. Não? Gerar o código hash da placa. Então, é pra criar uma outra função. É. Pode? Isso. Gerar. Posso colocar só assim? Hash. Não, nem. Você tá com a senha aqui. Tá bom. Dá a placa. Não, gerar... Melhor gerar código da placa. Tira o hash. Tá. Ou gerar código placa. Tudo bem. Certo? Então, eu tenho ali a placa. E eu vou fazer o quê? Vou pegar a primeira parte e a segunda parte. Aí... Por que que ela faz isso aí? Ah, então aqui eu vou... É. Eu vou receber parâmetro? Vamos lá. Não, deixa... Já que tá tudo coisa, deixa assim. Depois a gente... Tá tudo global, né? É. A placa, ela tem duas partes. Concordo? Estão entendendo o que a gente tá fazendo? Então, eu vou ter a parte 1, que vai ser um inteiro, né? Que ele vai lá, pega a parte 1 e transforma no inteiro. Cadê aquela tua função de transforma? Tá aqui, hein? Então, como é que é o nome dela? É... É form... É da parte 1, né? É. É porque... É formatar a placa, a parte 1. Então, ela devolve um inteiro, né? Ela devolve... Não, ela tá devolvendo, tipo, uma string, aí aqui dentro dessa, que eu... Cadê? É depois... É porque, no caso, eu tava transformando de string pra inteiro aqui dentro, tipo, essa... Não fiz lá dentro. Já era pra eu ter feito lá? Já retornar como inteiro? Eu retornaria lá como inteiro. É, que eu fiz aqui fora. Eu retornei como string, o normal mesmo. Pega esse pedaço de código, leva lá pra cima, que a gente vai já trabalhar nele. Esse... Formatar a placa? É. A parte 1 dela, né? Uhum. Vou pegar esse... Vou colocar aqui. Ah. Formatar a parte 1. Ok. Aí, né? Ela vai devolver um inteiro. Uhum. Certo? Aí, eu tenho a placa lá, né? Eu vou considerar que isso aí tá certo, tá? Sim. Então, o que que tá lá? Só que aqui... Olha, eu tô tentando botar. Só que onde tá lá? STR CAT. Se for o caso, for A, então... Tu vai ter um somador aí, que tu vai somar. Eu vou concatenando, né? Eu fiz isso assim. Vai concatenar, é? Uhum. É, tipo... Vai concatenando. Era concatenando, era? É, porque eu pensei nisso, né? Pra cada letra eu vou pegar, tipo, o respectivo valor aqui. Aí eu vou juntando tudo. No final, vou ter uma string. Tá, tudo bem. Tá bom. Então, até quatro concatenou tudo. Beleza. Vamos supor que seja isso. Depois que concatenou, tu vai ter que fazer o quê? Aí já é pro... Eu posso retornar, então, já como inteiro. Exatamente. Aí tu já transforma aí isso. Placa. Placa. Assim, né? Isso. Placa. Entenderam o que a gente tá fazendo? Quem... Ó, quem não estiver entendendo, para agora e diz assim... Professor, eu não entendi, que eu vou lá e tento explicar. Ah, aprendeu. Eu sou... Pode falar. Você pode me explicar de novo aqui. Minha mãe entrou aqui no quarto e eu não prestei atenção na hora. Tá bom. Ó. A gente tem a placa ABC1234. Certo? Certo. A gente vai ter que pegar esse ABC e transformar num número. Certo? Sim. Como é que o José Tiago tá fazendo? Ele tá pegando o A, dizendo que é 01, o B, dizendo que é 02, o C, dizendo que é 03, o E, dizendo que é 04. E ele vai montar. A, B, C vai ficar 01, 02, 03. Esse vai ser o número dele. Então, ele vai devolver 01, 02, 03, que vai ser... Deixa eu ver aqui. É... Tem que escrever, senão eu não vou saber o que que é. 01, 02, 03, que vai ser 10.203. Pra ele, o número vai ser 10.203. Ok? Ok. Tá bom. Então, ele vai me retornar... Se for ABC, ele vai retornar 10.203. Essa função faz isso. Certo, José? Certo. Certo. Bom, essa é a primeira parte. Então, vamos lá. Tá. Não, peraí. Vai lá no gera código. Placa. Primeira coisa que você vai fazer é parte 1. Eu fiz aqui. É pra separar lá pelo traço? É. Fiz aqui, ó. Eu tinha feito assim, né? Não, não. Vai chamar lá. Uhum. Vai chamar... Ah, essa que tu acabou de desenvolver aí. Cadê? Como é que é o nome dela? Matar a placa P1, né? Que é a parte 1. Matar a placa parte 1. Ele não recebe parâmetro? Cadê? Não, ele vai ter que... Agora, vai ter uma variável aí, né? Eu vou... Eu posso, então, colocar... Cria uma variável. Não, cria a primeira variável. Inteira. Como é a primeira parte? É. Posso colocar só P1? Já sabe. Coloca a primeira parte. Primeira parte. Tá. Aí, vai receber isso? Isso. Não, não. Não dá, não? É só pra inicializar? Isso. Obrigado. Pronto. Agora faz a primeira parte e receber isso aí. Tá. Aí, eu tenho que passar. Vai ter que criar também a segunda parte, né? Uhum. Aí, tu vai lá. Mesma coisa. Segunda parte, formatar a placa P2. É só pra transformar mesmo. Porque a segunda parte já está em número, né? Tipo, é só pra... Tá. Tá bom. Não, tipo, tá... Mas faz a função. Mas faz a função. É string, mas já estão os números lá, né? Não precisa... Isso, exatamente. Tá. Então, vou fazer aqui... Eu fiz como aqui... Não precisa passar como parâmetro, não. Não precisa? É porque ela está reglobal. Por enquanto, tá, gente? Vocês estão entendendo? De novo. Quem está calado é porque está entendendo. Se não tiver... Mas aqui... É porque aqui ele... Tipo... Como ele sabe que é a segunda parte, né? Então, tu vai ter um str copy. Cria uma variável local. Mas, peraí, professor. Ainda não separei. Não precisa separar. Tu vai ter que copiar da... Da posição 4 a 5. Ah, tá. Então... Da 5. Posição 4, né? 0, 1, 2... É da 4, né? Peraí. Não, dá 3? 0, 1, 2, 3. Dá 4. 4, 5, 6, 7. É para eu criar uma cópia, então. Uma placa... É. Tipo, placa cópia. Não, não. É isso. Inteiro. Ah, não especificou. Ah, não. É uma char, né? É o char, né? Que tu vai copiar. É porque... Char, placa, cópia. De... Quatro posições, né? Só que é quatro. Será? Aí tu vai usar o str copy, né? Tem? Tem. Eu tô copiando se é str copy. Não tem? Não. Tá. Pronto. Tá. E aí? Tu vai pegar da... Não, aqui é onde... É para onde eu vou copiar no primeiro argumento? Eu já não sei. É. É. Aí é o que eu vou copiar agora? A placa e a posição que tu queres, de tanto a tanto. Como é que eu faço fatiamento? Eu nunca fiz. Ué. Ah. Eu não lembro agora. Ué. Vou lá no Google. Fatiamento. Agora eu vou ficar, bora ver aqui. Tipo, tem aqueles pais que eu estou acostumado com outras linguagens. Peraí, peraí, peraí. Eu tô procurando aqui. Ah, tá. STR e CPY. Mas ele tá pegando a estrela inteira, né? Não, mas eu não quero a estrela inteira. Acho que vai ter que fazer isso aí. Ele não tem uma função que vá copiando ponto a ponto. Copiar... Ele não tem uma função que copia tudo. Vai ter que fazer uma. Ele copia a string toda. É. Tem que fazer ponto a ponto. É. Caracter é caractere. Então... É, vai ter que pegar... Então, eu posso fazer aqui. Eu posso usar isso aqui, STRCAT, para ir colocando... Exatamente. Então, eu vou ter que criar um loop aqui, né? É. Pode criar um loop, ou tu pode fazer na mão aí, direto. É, também. Só para isso. É, lá mesmo. Não, placa. Não, aqui já é a caixa. Só que, aqui, para funcionar, o valor... É assim, ó. Tipo, tinha que, inicialmente, estar vazio aqui, né? Tipo, a primeira posição... Não precisa. Já tem que fazer alguma coisa? Não? Não precisa. Não precisa, vai copiar a direita. Então, aqui, eu já posso... É a partir da... Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui a coisa. Eu vou colocar aqui no... Vou colocar aqui no chat. Vocês estão entendendo? De novo. Então, na verdade, tu vai de zero até quatro, até três... É para eu pegar esse código? Pode pegar isso aí. Né? Tu vai colocar na cópia da placa, da função, aí tu pega a soma quatro ali. Isso aí, no caso, é para a gente pegar... Aqui, ó. Os quatro últimos números que você transformar em int, certo, professor? Não. Eu estou copiando os quatro primeiros números. É só mais isso aí, ó. Está vendo? Ok? Mas é para eu usar esse código que o senhor colocou? Eu não entendi aqui. Pode ser. Pode ser. Mas... Do jeito que está mesmo, já está aqui? Ou tem que adaptar? Tanto faz. Não. A adaptação é essa aqui, ó. Na última linha que eu coloquei aqui. Não. Tem que botar o nome do... Tá. Vamos lá. Cortando muito a voz, eu não estou entendendo. Tem que colocar... Tem que colocar... Tem que colocar com os nomes que tu tens aí, né? Certo? Então, ali tu tem, ó... Deixa eu colocar aqui, tá? Vou escrever aqui para ti, para ficar mais fácil. Tchau, placa, cópia. Oi? Eu estou copiando aqui para... Quatro. E aí tu vai ter um int... Int conta... Int conta... Int conta... Int conta... Cont conta... Mais ou mais... Mais ou menos isso. Aí, por... Tant conta... Aí, na linha seguinte, vai colocar... Placa... Placa cópia de comprador... Recebe... Placa, cópia, descontador, mais quatro. Pouca placa, descontador, mais quatro. Certo? Tá. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Entenderam o que está fazendo aí? Deu para entender? Eu estou pegando os quatro últimos e copiando para a placa cópia. Ok? Agora eu vou transformar logo ela no inteiro. E devolvo o inteiro. Pronto. Mas aqui ainda não está transformado, né? Eu vou ter que retornar? Agora eu vou ter que retornar. É a mesma coisa que tu fizeste lá em cima. Ah, tá. Placa. Placa, eu retorno a placa. A placa ou a cópia? Não. A cópia, né? A cópia aqui vai pegar a ranta. Tá certo, entendi. Entenderam? Estão dormindo? Entendi, professor. Ó, então, olha só. Se cada função fizer uma coisa só, fica mais fácil a gente fazer tudo o que a gente está pensando. Agora, olha lá. Vamos lá no gera código do placa. Na linha de baixo. Professor, aqui da... Que formata a placa 1. Eu posso tirar, então, aqui o... O parâmetro? Pode. Tá. Pode tirar porque a gente está usando global, tá? Tá. E aqui eu já posso fazer a segunda parte e receber logo a outra formatação? Isso. Só tem que criar a função, né? Só tem que criar a... Bom, só tem que criar a segunda parte, tá ali. Ponto. Agora eu tenho a primeira e a segunda parte. Como é que eu faço a... Como é que eu crio a... Como é que eu crio... Gero o código. É para eu somar as partes? É. Você está usando a soma de partes, pronto. Aqui não era para eu retornar essa soma? E aqui está a voz. Tudo bem. Coloca a int aí. Isso é só um detalhe. Entenderam, gente? Entendeu, pessoal? O que eu fiz até agora? Eu só estou gerando código. Veja que se eu particionar cada uma das coisas, fica mais fácil de entender? Fica. Então, eu li a placa. Aí eu vou inserir uma placa. Para inserir a placa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar o código da placa. Dada uma placa que eu li, eu vou gerar o código da placa e calcular a função hash dela. Então, agora eu tenho que fazer o quê? Até agora eu só gerei o código da placa. É onde eu vou colocar lá na minha tabela hash. Certo? Certo. A gente vai fazer para uma placa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente fez isso. O que mais que a gente tem que fazer agora? Inserir agora? Para inserir, eu preciso o quê? Ter a chave. Então, vamos trabalhar na insere placa. Crie a função aí, insere placa. Ela vai retornar alguma coisa? Eu posso deixar a voz? Não, deixar a voz. Insere placa. Pronto. O que eu vou fazer a primeira coisa? Criar a chave? Exatamente. Eu tenho uma placa. Eu vou gerar a chave. Eu tenho a função aqui, é desse jeito? Não, lá em cima. Volta, sobe lá. Sobe. Tá, que tu acabou de criar a função. Ah, tá. É verdade. Você está desculpando. Eu tenho que gerar o código da placa. Ah, tá. Eu gero o código, contendo o código. Então, gera código, eu preciso de uma função aí, de uma variável. Criar uma variável int aí. Código lá. Faz assim? Isso. Gerei o código da placa. Beleza? Depois que eu gerei o código, eu tenho que descobrir em que posição esse código vai ser inserido. Aí, no caso, é quando a gente faz a função de divisão. É, isso. Essa aqui, eu tenho uma aqui. Função hash. Não sei se é essa daí, não. Então, vamos lá. Qual é a frase que eu usei? Em que posição vai ser inserido? Então, qual é a função? Descobre posição. Acha posição. Para eu criar uma outra função? Ah, isso. Pô, professor, só cria muita função. É, mas são todas funções pequenas. E não fica mais fácil de entender? Então, é isso. Vai lá, cria aí uma função. Vai retornar? Sim, sim, ela vai retornar a posição. Então, o nome eu coloco. Qual posição? É, é, é. É, é. Qual posição da tabela, então? Então, pronto. Ó, como é que você quiser. Qual índice, qualquer coisa. Qual a posição. Então, o que ela vai ter? Eu tenho que passar um parâmetro para ela, que é o código. É, o código. Então, dado o código, aí eu tenho lá a função hash. Qual é a função hash? Como é que você fez? É o mod, né? É o mod aqui. Pode ser essa, né? Aí, é o mod isso aí? É, é o porcento. É? É, é o porcento. Então, pronto. Já retorno direto, né? Só vou mudar aqui o valor. Tá. Então, já, mesmo. Tá aqui. Entenderam? Agora, vamos lá. Agora, para um pouquinho aí. Certo? É, se já tiver ocupada essa posição. Eu tenho que tratar a colisão? É. Aí é que a gente trata a colisão. Então, antes de eu inserir, eu posso tratar a colisão. Mas como é que eu vou saber se está... Então, agora é uma decisão de vocês. Se eu já verifico aí, ou só simplesmente essa função vai retornar só isso. O que vocês preferem? Olha, pessoal. Vocês têm que falar. Porque senão a gente vai passando rápido aqui. E vai passar batida. Então, vamos lá. Eu, eu, eu optaria por criar separado. Né? Então... Por quê? Porque essa função aí, ela vai poder ser usada também na hora de busca. Entenderam? Entendi, pessoal. Então, vamos criar separado. Eu devolvi o código. Então, cria uma função aí que é verifica disponibilidade. Ela vai retornar alguma coisa? Pode retornar um char. Posso falar? Cadê? Tipo, tratar a colisão? Pode ser o nome? Verifica disponibilidade. Ela passa... Ela passa... Aí, ela vai passar uma posição na tabela. Posição. E ela vai dizer se essa posição está livre ou não. Ah, ela vai retornar o quê? Eu estou vendo o chat, sim. Não, um ou zero, não. Eu já... Olha lá. É, exatamente. Na tabela, eu já tenho uma posição lá. Então, eu vou lá na tabela, ponto... Colisão. Colisão. É colisão que a gente usou? Aham. Pronto. Simples. Então, agora eu tenho o local, eu tenho o código, o local, a posição. E eu sei se está ocupado ou não. Ela retorna logo aí, antes que eu esqueça. É para retornar? É. Retorne. Tabela. Posição. Ponto, posição. Isso. Tabela, posição, ponto... Colisão. Colisão. Então, agora eu já sei se não houve colisão. Ou se está ocupado ou não. Eu tenho um problema aí, não tenho? Como é que eu sei que está ocupado ou não? Está certo ou está errado? Está certo ou está errado? Está certo ou está errado isso aí? bora, falem aí tá errado porque ele tá dizendo verifica a disponibilidade então você tem que retornar um verdadeiro ou falso não quase tu acertou tá errado é pra retornar um N e um S? não não é o problema, não é o retorno por que que a função tá errada? porque eu vou verificar se tem disponibilidade naquele espaço, não se houve uma colisão aí essa função tá retornando se tem uma colisão ou não entendi então eu tenho e qual é a disponibilidade? quando é que eu sei que tá disponível? não é quando tem o valor padrão? fala Simon valor padrão? quando tem lá o valor padrão? isso exatamente então eu tenho que saber se a chave é igual a zero se chave for igual a zero eu vou retornar sim ou S se não retornar não então é tabela ponto posição ponto chave tabela posição ponto chave é código que eu tinha colocado código código então tá igual a zero então aí normalmente eu faço assim né não mas aí vai retornar um char? tá errado vai retornar um se tabela é pra fazer a condição? se eu já falou que era só pra retornar? não mas eu falei errado pra gente pensar ah tá eu falei exatamente errado pra gente trabalhar então se igual a N né a zero a zero a zero código código é zero então retorna verdadeiro retorna retorna S outro outro caso retorna não mas é não é se é igual a zero não quer dizer que não houve colisão ou tá vazio lá? não tá vazio então não é pra retornar o N? não estou dizendo que houve colisão ou não ah tá tem disponibilidade de eu colocar ali ah tá agora que eu entendi aham entendi certo? aham se não retorna vazio vazio ou N? não é N isso pronto aí tu pega essa mesma função aí aí tu faz verifica verifica é como é que é? colisão colisão isso também verifica que colisão era aquela que estava escrita antes vou passar pra minha posição? claro é pra retornar retorna bom agora agora vamos lá tá tudo fechado que eu quero vamos lá na insere placa na tabela isso eu gerei o código da placa né aí o que eu vou fazer vou perguntar qual é a posição da tabela então código não código não posição posição não tem ainda posição é qual é o código não agora eu quero vamos lá eu tenho eu tenho uma placa aí eu vou gerar o código aí eu vou olhar vou gerar uma posição eu vou olhar a posição pra ver se ela tá disponível e pra ver se já houve se ela tiver disponível vou ver se houve e coloco se ela não tiver disponível eu tenho que marcar como colisão e depois procurar outra outra guarda então é pra eu atribuir isso daqui a uma variável tipo apropriar a variável aqui em cima faz código e código isso e faz código auxiliar aí por favor bota código auxiliar então vamos lá vamos pensar vamos supor que a tabela esteja zerada certo tá salvando isso aí salva só Jesus salva vamos lá eu tenho uma placa eu li uma placa certo olha lá o mem eu li vai lá desce um pouquinho aí inicializei minha tabela isso é normal eu li a placa depois eu vou inserir a placa na tabela certo como é que eu vou inserir a placa na tabela eu vou lá gera eu passo a placa eu vou gerar o código da placa tudo bem até aí eu gerei o código com o código eu vou fazer a tabela hash lá vou fazer a função hash que vai o que me dá a posição então vai lá qual é a posição tá vendo só aí nessa posição o que que eu tenho que ver se se ela tá livre exatamente então eu vou verificar se tá livre aí eu tenho que chamar outra função né aqui a função já isso verifica a posição verifica a disponibilidade né da posição igual a S não é igual a S né o que que eu tenho que fazer se tem disponibilidade o que que eu tenho que fazer inserir inserir mas já tem então não tá aí mas essa é a inserir que a gente tá fazendo ah tá tá é o que que eu tenho que fazer tabela na posição adicional o código recebe o código assim é isso aí eu tenho que mudar também a não porque a colisão só se eu ver colisão peraí aqui tem que colocar código né é pronto se não e aí pronto acabou se não se não o que que eu tenho que fazer ela tá ocupada certo se ela tá ocupada houve uma colisão concorda então o que que eu tenho que marcar marcar que houve uma colisão aí eu vou mudar então de cara eu já marco que houve uma colisão isso então tabela sabe peraí é isso é assim isso pronto houve uma colisão detectamos uma colisão e agora e pra próxima posição agora eu tenho que achar uma próxima posição quantas vezes eu vou fazer isso quantas forem necessárias e agora como é que a gente faz isso tem várias formas de fazer quem não tá entendendo aí quem tá dormindo aí acorda por favor no caso a gente poderia adicionar um um loop e ficar verificando a disponibilidade aí e adicionando aí então então isso quer dizer que eu tenho que verificar pegar a próxima posição achar posição achar nova posição isso então cria a função aí achar nova posição vai retornar um int né é eu tenho que passar a posição agora nesse aí eu tenho que passar o código e a posição que eu tenho né porque eu tenho duas condicionais quem foi que apagou ah é o mais fácil é esse aí que o Roger fez falou ali que é enquanto não tabela posição ponto colisão for essa eu fico procurando a próxima é o caminho mais fácil vamos usar essa daí por enquanto então vamos achar a nova posição falar esse while note tabela colisão igual a s essa aqui né verifica é pra chamar essa não sei a exclamação eu coloco o note mesmo não lembro é é assim é né podia colocar diferente também né tipo enquanto isso aqui foi diferente isso diferente o que eu tenho que fazer aí é uma nova posição igual a posição mais um incrementar a posição isso pronto quando ele achou o que eu tenho que fazer retorna a posição errado verificar disponibilidade não não olha lá eu tenho um problema aí porque se a posição vai lá coloca aí aí mesmo aí dentro do while mesmo aí dentro do while tá se a posição for maior não se a posição for maior do que o total for maior ou igual pode ser igual também pode ser igual 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 ao tamanho da tabela então posição igual a zero entenderam que é pra ele voltar pro início né exatamente aí eu tenho um problema que é o ponto de parada porque se tiver tudo ocupado no pior dos casos se tiver tudo ocupado entendeu então tá faltando uma variável ali que é a posição original cria uma variável antes do while por gentileza int int posição inicial igual posição né certo porque agora eu vou saber se eu tô circulando né então o que que acontece põe posição mais um aí aonde na posição inicial posição mais um não peraí deixa eu pensar na verdade na verdade na verdade assim põe posição mais um depois antes do while também copia copia isso copia põe antes do while pronto porque eu tenho que ver tenho duas situações enquanto eu achar o S ou ou nesse while aí tá or ou posição igual posição inicial igual a posição certo porque se eu chegar ali significa que tá tudo ocupado tá tudo ocupado ok entenderam entendi beleza agora eu vou retornar pra posição fechou certo então aqui eu substituo pela função ou não cadê aqui ó não aqui né só verifica a disponibilidade se não cadê a disponibilidade se bom tô tentando não na inserção mesmo na inserção vai lá eu tô aqui lá inseri inseri aí tô lá no caso que houve uma colisão certo beleza aí o que que eu tenho que fazer procurar um espaço vazio né então essa função que a gente acabou de achar então posição aqui ou deixa ainda isso continua isso aí já marquei que houve aí é pra marcar que houve o conflito então posição 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 igual isso eu coloco código né ou é código auxiliar esse código auxiliar o código não é o código mas eu tenho um problema aí é código e posição troca troca lá em cima código auxiliar por posição auxiliar na verdade aí vai colocar posição auxiliar por quê? porque agora o que que acontece eu vou verificar se ele está tentando inserir de novo no mesmo lugar se ele estiver tentando inserir no mesmo lugar é sinal que deu não vai ser mais possível que é pouco provável mas tudo bem é só uma é só uma certeza de que isso não vai acontecer vocês estão entendendo o que eu estou falando? então coloca aí se posição igual a posição auxiliar aí mesmo eu estou checando aí dentro houve um problema então põe diferente ali na verdade pronto note igual certo? então se for diferente eu vou lá tabela ponto posição auxiliar ponto código igual código pronto certo? não precisaria desse if aí é um preciosismo da minha parte tá? é um preciosismo da minha parte mas é importante eu entender que isso pode acontecer é uma situação rara? é mas pode acontecer entenderam a inserção? então estou lá é pessoa fala é desculpa eu não entendi muito bem a parte dessa posição auxiliar vamos lá eu estou inserindo certo? certo aí eu achei uma posição beleza? aí eu cheguei lá naquela posição na minha tabela e o que que aconteceu? já estava ocupada ok? ok então ela estando ocupada ocupada não quer dizer que tenha tido conflito antes tinha tido colisão ela estando ocupada o que que eu vou dizer? opa houve uma colisão eu marco como uma colisão certo? certo então aí é aí lá tabela ponto posição ponto colisão recebe sim sim e agora agora eu tenho que achar uma outra posição para ela para inserir essa nova essa placa qual é essa nova posição? é a posição auxiliar é então aí eu vou achar a nova posição a posição auxiliar ela vai ela vai receber o achar nova posição achou a nova posição? achou mas eu tenho que olhar o que que está lá na minha posição auxiliar achar a nova posição ela pode me devolver duas coisas ali ela pode me devolver ela vai parar ou porque achou uma posição livre ou porque ou porque eu circulei tudo exatamente e eu não tenho como tratar isso eu só posso tratar isso fora então na hora por isso que eu estou fazendo esse tratamento aqui ó então ela circulou tudo não achou significa que eu voltei para o mesmo lugar se eu voltei para o mesmo lugar né? tá tudo ocupado tá tudo ocupado esse diferente não é assim não né? é o exclamação diferente exclamação igual né? aqui o senhor está falando? é exclamação igual não é porque é usa uma é uma fonte que deixa assim ah tá vou te dizer tá? aí ó eu vou achar se isso é só por isso que eu estou dizendo é só um preciosismo da minha parte mas é porque é é é apesar de ser um preciosismo para esta situação isso vai das boas práticas de programação ok? ok aí eu vou perguntar vocês que procuraram na internet viram algum código assim? não duvido viram? não entende? então é por isso que é melhor assistir a minha aula do que ficar procurando código na internet porque tirar dúvida né? fazer que nem o José que está fazendo aqui José Tiago é José ou Tiago do Costa? Tiago tá bom Tiago Zezinho tá? que nem o Tiago está fazendo ah professor e o código dele agora vamos olhar lá o código dele entendeu? olha lá deu pra entender agora? tá tudo certo? Tiago não conseguiu entender o que você está fazendo? sim sim não tá bem claro até porque eu já tinha pesquisado antes só foi digamos que essas práticas diferentes do que eu não tinha encontrado na internet sim é lá estava digamos que de um jeito um pouco mais jogado né? isso agora mas tá bem claro sim por que que eu tenho que fazer um código assim? porque se alguém pegar este código pra fazer manutenção o cara vai entender mais fácil ainda falta aí colocar comentários não é? porque olha só tem gente que não está entendendo por quê? porque prestou atenção entendeu mas eu fui e voltei fui e voltei e só está na minha cabeça na do José Tiago amanhã eu já não vou conseguir entender esse código agora desce lá vamos descer pronto então isso é a inserção deixa eu tirar essa aqui que eu ah isso tá vendo? vê se está próximo daquilo que a gente estava fazendo então assim bora ver só para comparar não entendeu? é diferente porque eu estou tratando cada problema por vez eu não estou perdendo tempo ó ah eu não codifiquei não olha só que loucura isso aí que estava agora já voltou né? então quando eu trato cada problema por vez e coloco dentro de uma dentro de uma dentro de uma função fica muito mais fácil de eu entender o que eu estou escrevendo agora eu vou ler uma placa então eu inseri e agora vou verificar se essa placa existe ou não e qual é a posição na minha tabela certo? deixa eu olhar essa tua busca tabela aí busca na tabela deixa eu dar uma olhadinha nela aqui assim busca na tabela enquanto tabela é porque você estava mais no que sentia de tal ou não ocupada né? é mas não é isso que eu quero é pois é e não tem essa imprime tabela nem esquece que o seu resto não tem imprime tabela só queria só para ver como é que é né? só era para ver tá bom não tem problema deixa a bichinha aí então agora eu quero buscar uma placa na tabela o que eu tenho que fazer? vai lá cria aí voz vai retornar vai retornar vai retornar ela vai retornar a posição ou ela vai retornar a posição ou busca placa na tabela o que que eu vou ter? a posição? não não tenho nada por enquanto não é? porque eu vou ler qual é a placa essa ler placa ela devolve o que? peraí dá para ver é void é void mas aí depois eu tenho que transformar a placa no código é a mesma coisa pega lá pega lá a insere insere copia quase tudo deixa eu pegar ela vai ser o que? é a busca meu nome meu nome porque eu vou lá vai retornar o int, né? é, vai retornar o int olha lá eu vou é vou gerar o código da placa eu vou gerar a posição certo? hum agora eu vou ver agora que eu vou ver se é não vou usar a disponibilidade eu vou ver se nesta posição está o meu código está a minha não, eu simplesmente vou verificar eu gerei a posição certo? então qual é qual é a ideia? que nesta posição esteja a minha a minha placa o meu código hum né? então o que que eu vou ver? se eu posso apagar então todo isso daqui? não, não, não apaga não só cria um espaço aí só cria um espaço tá então o que que eu vou saber? eu vou ver se o código que está na tabela é igual ao código que eu gerei se código igual não é a tabela na posição tanto faz tanto faz é né tabela posição ponto código igual a código não tem que passar como parâmetro né? não 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 ah, tá ah, tá cadê a leitura da tabela? leu a leitura da placa é pra chamar ela aqui dentro? não sei, ela tá fora ou ela tá dentro? ela, aqui ó não, mas aí foi pra inserir pra buscar faz uma leitura de novo aí do qual? da placa ah, então faz não, 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 peraí não, esquece não, lá embaixo lá embaixo só um teste, né? uhum lê placa insere placa aí depois depois de inserir placa tu lê outra placa dá pra eu gramar aqui, né? é, isso só pra eu buscar depois a gente vai ajustando é assim que a gente faz a gente faz teste pra um tá? então vamos lá eu tenho uma placa aí eu vou gerar um código eu vou gerar uma posição e eu vou verificar se tá lá se tá lá retorna a posição retorna a posição e se ela não tiver else tá, aí se ela não tiver o que que eu faço? pode ser o else ou pode ser o else? o que que eu vou fazer? eu vou olhar se teve conflito se teve colisão então eu vou colocar um if se não, aí é, exatamente se houve colisão se tabela ponto posição ponto colisão igual a s igual a n não, igual a n que é mais fácil se não houve colisão o que que eu vou retornar? retorna a menos um não não existe a placa exatamente aí essas outras condições aqui eu posso tirar? não, pera deixa ela aí ainda não certo? certo então o que que eu tenho que fazer de novo? agora se se ele achou uma colisão o que que ele vai ter que fazer? ele vai ver se realmente esse cara tá lá que é essa aí essa parte aí, ó que é tabela é posição auxiliar acha nova posição pegar esse código aqui? é vou colocar aqui dentro desse if isso não fora do elze desse if aí fora desse if isso porque ele vai achar uma posição de novo aí a mesma pergunta se posição igual a posição auxiliar retorna menos um nessa condição aqui né é é né porque porque eu já circulei tudo é só o preciosismo de novo mas é uma situação que pode acontecer tem um colaco aqui isso aí eu vou retornar menos um é porque tá fora da tabela né ponto se não o que que eu vou retornar posição auxiliar essa pode ser só pra ficar explícito pronto o resto pode apagar porque vê que eu peguei a mesma função de procurar e eu não vou fazer mais nada praticamente a mesma coisa agora eu vou tratar esse menos um aí ó cadê vai lá agora vai lá no main lá busca a placa aí eu tenho que botar tem que ter um int aí né int busca a placa da tabela int tem um valor aí né uma variável que tem que colocar né coloco não 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 põe resultado não 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 cria variável aí dentro só coloca resultado é pra eu criar aqui é aí tem resultado agora vamos tratar o resultado do resultado né se resultado for diferente de é for maior que é diferente de menos um né então devolve a posição né é mais não não tem né não sim retorno e resultado print resultado só um print né print 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 printf aí pode botar tabela ponto resultado tabela ponto resultado ponto chave é sim é mas vai funcionar assim né é vai funcionar pronto o resto entenderam essa é a parte mais difícil da busca posso apagar essas partes aqui ou não sei vamos olhar o que que tem aí não sei o que tu fizeste aí deixa eu olhar aqui o outro aqui eu tinha feito só pra tipo um loop né do while pra eu ter aquelas opções né aí eu ia fazendo várias vezes tá não é mais só pra vamos fazer um teste primeiro depois se quiser apagar eu tenho que tirar não esquece eu tenho que tirar o main todinho porque tu tá com dois mains aí deixa eu tirar então pessoal entenderam? sim pessoal ficou claro qual é a a ideia é essa parece simples agora né professor por que que eu não consegui fazer é da minha parte a peça que eu acho que eu tava em vez de transformar o Dona Gandhi resolvendo cada coisa como a gente fez aqui com o senhor botando por função por função eu tava tentando escrever tudo um acumulado só isso isso é o que dá mais trabalho mas vendo agora como a gente fez aqui dividindo problema por problema ficou mais simples é isso certo? eu tenho que entender o que eu quero claro que isso aí é pra uma placa só né vamos testar executa aí pra ver e que que dá põe a a a zero zero um a a a pronta zero 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 um pronto vou inserir Deu um erro aí? Uhum. Tem... Stack... Faltou um pouco, faltou um... Ele não diz qual é a linha, não? Não. Então, põe só a placa, deixa tudo em comentário lá, para a gente ver qual é a placa. Qual parte de comentário? Deixa só... Só inicializa a tabela, para a gente ver. Não, inicializa a tabela funcionou, não é? Não, tira o leplaca e o... Mas é aí mesmo, não é? Inserir a placa e a tabela. Então, vamos lá, inserir a placa... Não, sobe no inserir a placa e a tabela, se tem algum problema aí. Professor? Oi? Eu pesquisei esse erro aqui na internet, está dizendo que é quando tenta escrever fora do limite da matriz. Ah! Será bem aqui naquela parte, cadê? Aqui? Está aqui, não está totalmente certo mesmo. É porque ele é menor que 3, né? Ele vai de 0 a 3, é 3 ali, ó. Aqui, né? É. Deixa eu ver se vai. Vou colocar aquela mesa. De novo. Será que? Bom, bota lá. Eu, se eu fosse tu? Professor? Oi, fala. Eu tenho a impressão, é porque eu não lembro muito bem da parte do código, quando a gente está checando, se já voltou tudo, entendeu? Se já voltou e chegou. Acho que nessa parte, quando a gente chega no final, a gente não está voltando, talvez, no cruzeiro. É só olhando. Antes do... Faz nessa... Não, vamos lá. Pode ser também que seja. Aí, tu só coloca o printf formatar placa. Aí, tu põe... Nessa daí, tu põe... Vai no final, antes do return, põe o printf placa cópia. Para... Para colocar aqui? É. Para deixar, né? Coloca a cópia. Está agora? Está. Você está passando ali. Tá. Porque eu acho que é lá mesmo que ele está falando. Mas eu acho que não é daí. Ah, eu acho que eu coloquei o tipo errado. Para ser string, né? Viu? Não apresentou o placa cópia. É. Não está nem... Se chegou, não é sua função, né? Então, é antes. Vem a P1 lá. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Colocar o mesmo, printar também? É, né? Ah, aqui, ó. Essa aqui eu não fiz, ó. For it, está aqui, ó. Está vendo? Qual? A P1? Essa aqui eu não testei, ó. Ela não tem que ir até 4, até o tamanho da placa. Ela só tem que ir até 4. É de 0 a 3. Eu tinha feito assim, tinha funcionado. Tá bom. Não, mas já faz sentido, tem que ser mesmo. Mas vamos lá. Bora ver. Mas não é isso aí não, também, quer ver? É, deve ser. Bom, vamos achar aqui o problema. Essa placa cópia, ela não tem tamanho 7, não. Ela tem tamanho 4. Não, peraí. 1, 2, 3. Ela tem tamanho 6. Eu tinha que colocar 7, porque é tipo, aqui são 2, né? Sim, são 2, mas são 3 números. É, aí no fim. Então, são 6. É, mas não conta aquele barra 0, eu acho, no final. Não, não vai usar o barra. Ah, tá, tudo bem. Tá legal, barra 0. Cadê o barra 0? É pra... Eu não coloquei, né? Então, é 6? Sim, mas... É 6. Mas deixa o 7, tanto faz. Tá bom. Não vai fazer diferença. Só faltou colocar o barra 0 ali, né? É. Depois do fora. Cara, faz assim. Pra teste, pra teste, colocar... Só pra teste, deixa em comentário ali, e coloca só a 010101. Só pra teste. É, deixa, tira tudo isso aí, e coloca assim, ó. Tira esse for todo, deixa em comentário, e põe só assim, placa... Deixa só em comentário aí, que eu acho fácil. Depois tu vai olhar o que foi que errou. Pode ser que seja isso. Se a placa é igual a 010101. Placa cópia? É, não, só a placa. É, né? Porque quando eu tô retornando aqui... Aí, ó, volta, volta, volta. O que que é esse terrcópio aí, ó? Volta, volta aí, ó. Essa aí, né, ali em cima. O que que é esse terrcópio aí? Esse aqui? É. Eu tava fazendo uma cópia da placa original pra cópia, e eu zerei a placa original pra poder receber já com essas formatações, né? Eu acho que tu tá com problema aí nesse terrcópio. Mas antes tava funcionando, né? Tem que ter tamanho... Mas pra que tu tá fazendo isso? A sua pergunta é... Tá vendo só? Eu só copiei o código dele. Eu disse... Vamos supor que esteja aqui. Mas eu tinha testado, sério, tal. É, tá bom. Tá bom. Não, é verdade, senhor. Não tô falando nada. Só coloca aí. Apaga isso aí. Deixa só... Deixa tudo apagado. Só coloca assim. Placa igual... Placa cópia... Não, espera aí. Como é? Placa cópia. Uhum. Cópia. Igual a 01, 01, 01, 01. 01? 01, 01. Que é como se tivesse feito o 01, 01, 01. 01, 02, 03. Ponto. Tanto faz. É só um número. Tá? Pronto. Que aí eu desço lá. Tira esse terrcópio aí, por favor. Tira esse terrcópio e placa. Tira aí também. Aqui tá errada? Não, não sei. Ah, tá dando aí? Não sei. Não lembro como coloca... Ah, por que não? Pera aí. Nada a ver. Deixa eu colocar então normal aqui. Deixa eu ver. É assim. Zero. Tem que ser de 1 a 4? Tem que ir colocando... 1, 2. Ainda continua. Então faz na mão aí. Pera aí, deixa eu ver aqui. Coloca aí. Faz dois fotos. Pronto. Funcionou? Beleza. Uhum. Então, agora vai lá. Desce aí, deixa só pra ver o que que tá acontecendo embaixo. Aí ele tá retornando a... A toa da placa. Tem que ir pra retornar. Bom. Beleza. Tá. Vamos ver lá. Testar de novo? É. Não sei. Nem vai, né? Bora ver. ABC 009. Ah, daqui ele tinha que ser essa placa. Tanto faz, né? Tanto faz aí, porque... Oh, 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 oh. Retornou aí. Então era lá, né? Então era lá o problema, né? Faz a produção. Não. Mas eu tinha de estar, sério. Funcionou porque eu tava... Contei, tudo bem. Tá, mas... Tudo bem. Tá. Então vai lá de novo. Agora eu vou testar lá. Não, deixa assim mesmo. Só pra teste mesmo. Depois tu corrija. Tá? Uhum. A única função que eu não fiz... Vai lá, testa de novo. Executa de novo. É o que eu tô dizendo, cara. Mas... Ah, tá, já tinha que ter compilado. Só que ele retornou um... Aí tá... É, ok. Não. Vai lá, qual a sua placa? Tem que digitar a placa de novo. Tá. ABC 001. Agora eu vou inserir. Um. Vai ter que achar. Posição 15. Achou. Certo? Agora testa uma placa que não existe. É. Insere uma placa nova. Só executa aí. Insere uma nova ABC1. Acaba que ele não é americano. Isso. Aí... Não, pode ser a 00001. Morreu lá. E aí, testa ABC 0001. Não existe. Beleza? Olha, ele não mostrou a posição, ó. Certo? Tá porque não existe. Funcionou. Certo? Entenderam? Certo. Entendi, pessoal. O problema foi só naquela funçãozinha ali que eu não sei quem foi que fez. Claro. Não estou falando nada. É. Quando coloca a placa, ele retorna o valor, né? Aqui é estranho. Não, é porque eu mandei botar um print na função de busca lá. Sim. Ah, tá. Foi colocado. Ah, tá. Certo. Era só para testar. Ah, tá. Só para dizer que tinha passado lá. Só tem que tirar. Aqui, né? É, essa daí. Isso. Pronto. Tá. Entendi. Pronto. Beleza? Ok. Beleza. O que a gente quer fazer com isso? Posso parar de compartilhar? Pode, pode. Tá. Tá. O que vocês vão entender disso aí? Duas coisas, né? Primeiro, se vocês quiserem resolver tudo numa função só, vai dar muito trabalho. Se vocês quiserem tentar não pensar, buscar, pensar em ideias sem estruturar, não vai dar certo. Então, eu tenho que resolver as coisas por partes. Eu tenho que ter na minha cabeça já uma sequência do que eu quero. Então, o que eu queria? Eu quero, no caso ali, gerar uma placa. Ou pegar uma placa, eu fiz um teste. Primeiro, eu estou fazendo o teste mais simples do mundo. Que é inserir uma placa e buscar uma placa. Ah, eu posso fazer isso 200 vezes agora. Ok. Então, aí é só fazer um menuzinho ali, a parte mais light do mundo. Mas eu estou preocupado aqui com o quê? Com a parte principal, no que eu preciso fazer. Beleza? Aí, eu vou ponto a ponto. Mesmo que a minha função tenha só uma ou duas linhas, é melhor eu fazê-la fora. Porque eu pude reaproveitá-la. Então, a função de, ó, transformar uma placa num código, ela vai ser usada tanto na busca quanto na impressão. Ah, professor, agora eu quero desfazer. Agora eu já não sei como é que desfaz. Não dá para desfazer o... Ah, 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 ah. Na cabeça de vocês, Bruno. Né? Essas aulas ficam gravadas só no meu computador. Porque aqui é para ver quem tem dúvidas. Quem está com dúvida, vai tirando as dúvidas. Então, isso é o mais importante agora. Entender a lógica. Como é que a gente deve elaborar um programa? É, pensa no todo. Divide lá. Eu fui lá no main e dividi. Olha, eu quero só inserir. Para eu inserir, eu tenho que saber qual é a placa. Eu tenho uma placa, eu vou inserir na tabela. Depois eu quero buscar. Então, eu vou ter que ler a placa e buscar. Ponto. Ah, como é que vai inserir? Ah, eu tenho uma placa. Eu vou ter que achar o código. Ah, como é que eu pensei que é o código? A placa tem duas partes. Eu tenho a parte numérica e a parte alfanumérica. Então, da parte alfanumérica, eu tenho que fazer um tratamento. Que é aquele tratamento que a gente fez ali, né Tiago? E depois a parte numérica, eu só tenho que juntar as duas e pensar na função. Qual é a minha função de hash? A minha função que eu estou usando é a mais simples de todas. Eu pego o resto da divisão e coloco ela numa posição. Beleza? Então, somei lá. Ah, eu quero assim. A placa vai ter a parte numérica, que eu vou somar com a parte alfanumérica. Somei dentro de uma codificação, gerei um código. Esse código vai gerar posição na tabela. Ah, mas e se não... Aí vem a parte mais difícil agora, que é... Opa! Se tiver conflito, se não tiver conflito, se tiver liberado, se não tiver liberado, eu tenho que fazer esse mapa na minha cabeça, no papel. Que é... Ah, eu posso... Quais são as opções que eu tenho? Ah, lá vai para a combinatória. Eu posso ter espaço livre e sem colisão. Eu posso ter o espaço livre e com colisão. Eu posso ter o espaço ocupado sem colisão. E posso ter o espaço ocupado com colisão. Então, eu tenho essas opções. E é isso que eu tenho que trabalhar. Em resumo, né? Foi isso que a gente fez. E por último é, se a minha função, ela pode sair por várias condições, que foi o caso daquele while lá, que ela podia sair porque achou, ou podia sair porque não achou. Então, eu tenho que pegar lá na chamada desta função e fazer o tratamento disso. Eu tenho que verificar se ela achou e qual é a posição, ou se ela não achou. E por fim, é só fazer uma documentação ali mesmo no código. Aqui eu estou verificando se tem posição. Aqui eu estou verificando se houve colisão. Aqui ela pode sair por... Eu estou fazendo esse tratamento porque ela pode ter saído. Por ter achado ou por não ter achado. O que eu disse que é excesso de preciosismo, na verdade, para este caso, foi um excesso de preciosismo. Porque eu sei que eu não vou ocupar todos os espaços da minha tabela. Mas, de novo, em qualquer outro caso, eu tenho que fazer essa avaliação da situação. Beleza, gente? Dúvidas? Beleza, professor. Bruno, deixa eu... Bruno e para todos os outros, tá? Quando a gente vai para um show...